Felizão, tem taxa do Leileiro, 13 mil, 13 mil pra senhora aqui, 13 mil, 13 mil, ninguém mais, 13 mil, o homem não é pro 13 mil, 13 mil, 13 mil pra senhora, ninguém mais, já vamos perder a oportunidade, 13 mil, 13 mil, lá atrás ninguém, 13 mil aqui, o homem não é pro 13 mil, 13 mil, ninguém, ninguém mais, 13 mil, 14 mil, 13,500, 13,500, 13,500 13.500 lá atrás, 13.500, 13.500 Vou vender por 13.500 14.000 aqui pra senhora 14.000, 14.000, 14.000 14.500 lá 14.000 aqui, 14.000, 14.000 Ninguém mais, ninguém mais 14.000, vou vender por 14.000 Ninguém, 14.000 pra senhora aqui Ninguém mais, 14.000, 14.000